O que vai cair? Descer Demolition, não acredito. Opa, Breed? Cara, ainda tô 55. Suck, destrói! De novo! Bota um Demolition mesmo? É, pode ser, Demolition. Esse Breed é aquele mapa que tem uma ponte, né? Não, não, é aquele do Modem, que você faz Modem Breed. Ah, tá. Tem que entrar na casa 192, 168, 02. Nossa senhora, tá um pior que o outro. Tá doido. Como é que é o nome do estado desse nicho? Loucão, gente. Isso. Ali, loucão, Rússio. Olha, tô no time do Raias. Vamo lá. Vai me xingar pra cacete. Nossa, se ferramo aí, Matt. Tamo com o Roger e a Álvaro do time. Fodeu, fodeu. Quero saber que horas que o Spider vai rir no meu time. Não, agora o Roger tá contra mim. Não, não, não. É melhor não. Cês vão ganhar porque o Roger tá contra mim. Que estranho o B, velho. Verdade. Tá jogando comigo, ó a voz. Vamo lá, vamo lá. Vamo subir a bridge. Ó, eu e o Tracker tamo indo. Os outros... Pegue a voz. Vamo lá. Senhoras. Amelui. Cês. 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 O mais alegre que o meu é o RPG do bot 1 no meio da fumaça. O inimigo UAV está disponível! Tu viu? Não dá pra te dar caso Caramba mano, os bombs estão de ser louco E cadá ele agora? Não, o que é esse? Presentinhos Nossa Esse é o nosso de trás? Olha esse Spine Olha esse Spine Sorte que um atrás né Amado todo mundo ARAJAS Fiquei Um best gamer ai Faguei, faguei cara Faguei cara Falei cara Olha daqui viu Olha daqui Qualquer coisa me avisa Beleza O bot desgrama Ai Eu Descei De novo De novo Estou tomando na lapa aqui Eu não estou vendo aonde O que está falando Baixo que não dá para entender Ai Meu ato Meu ato Vamos Olha Vai dar uma galadinha 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 Boa 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 Porra Ah Não Puta Dá para o flash Eu morri na faca Eu morri em B Eu morri em B Boa 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 Se chegar ai já era Onde está ai Tracker Boa 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 Hoje Tudo bem, Trag? Mal, mal Tô chegando Cheguei Cheguei duas vezes Boa, Spyder Em cima da direita Nossa, a voz tá tomada Beleza, time Boa, hein Tô lá nem indo Boa, Spyder Você está pronto para o próximo round Que animal de teta Tinha o Ivy Eu sei ter treinamento com o Mikasa Destruem os objetivos Nossa, beta lá na frente Meu Deus Vamos lá Não, 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 não Ah, rocha Desconto Ah, foi comigo não. Ai, caralho! Que isso? Ah, caralho! Cara, acerta a porra do coxa, a bola de barra, a porra da grana que cai certinho de tal. Isso sem uma fumaça na cara, sem ver nada. É, sem fumaça. Malagem. Cuidado aí. Um lateralzinho aí pela porta aí. Tem vários aí na ponte. Granada lá na ponte. Cadê? É isso? Comprim! Nossa raiva. Caralho. Agora que eu tinha achado esse negócio aqui. A bola de barra, a bola de barra. A bola de barra, a bola de barra. Ah, morreu. Ah, eu acabei de nascer, não vai dar pra ir chegar lá. Que bom. ESTA! Não pode estourar. Acho que tá defusando. Matei! Tem alguém defusando? Não. E eu tava. Tem ninguém chegando embaixo ali não? Defusando, defusando, barulho. Ah, eu vi. Fiquiu. Vamos lá galera. Avança a linha. Vou ter a ponte. Vou passar a ponte. Ai caralho. Ah, é forteado. Ah, não. Que anzate. Ah, que anzate. Fumaça no meio. Ah, os plantaram par. Nossa, os adultos plantamos a mão. Ah, é muito caro. Ah, não tá no ar ava hein Matei. Ah, não tá no ar ava hein Anai. De boa. De boa. De boa. Vou lançar galera, vou lançando! O que é isso? Júnior na janela, pô! Olha o AV! Ai, pô! O quarto é esse! Nossa, temos um jogador no nosso time que é um player! É atrativo! Você até emociona quanta criatividade! Galera, pressão nele! Tem um jogador! Tem um jogador! Vamos lá! Pô, roda! Cagada! Aqui foi pra cá! Não! Tinha dois, caralho! Vem, 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 vem! O pior é isso! O pior é ir e não aprender mais! O pior é ir e não aprender mais! Ah, ele tá aqui dentro da casa! Segundo andar, direito! Então foi daí que ele me matou, então! Ah, eu vou almoçar! F***! Cuidado aí, Roger! Cuidado aí, Roger! Olha o Benetton! Ah, que safado! Vem em cima, lá em cima, Benetton! Vem em cima, vem em cima! Ah, na hora! Que pariu! Que sorte! Ah, que choque! Eu nem pensei lá onde eu queria, tá bom! Caralho! F***! 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 Galerinha, todo mundo tem que instalar um negócio pra um dia a noite e terminar com a favela, né velho? É, tem que instalar. Nossa galera, toma a ponte, vamos do lado da ponte, quem vai ficar do cara? Boquei pra sinal, já vai tá lá na B. B tem, B tem. Já tá? Já foi, era o dele. Fica de olho que ele tá chegando mais lá. Caralho, acho que essa G.L tá com o cara. Caralho! Caralho, caralho! Vamos correr da granada! Oxe, não entrou lá, hein? Tá dentro! É mentira, Davi! Tem um na esquerda, hein? Ai, que isso, hein? Tem um Nemesis nessa partida! Vamos, galera! Avança a linha, avança a porta! Tô do outro lado! Ah, mas até por trás! Tem um hotel! Vai na igreja, vai até por trás da igreja! Não, não vai! Não! Tem dentro dele! Tem dentro dele! Tem dentro dele! Morreu! O Bea morreu! Dentro dele, Bennett! Bea morreu, Bea morreu! Tá ali! Matou o Bennett! Tem dentro! Matei! Coitado, gente! Vamos todos lá! Nossa! Ah! Júlio! Cala! O Roger! O Jorge tá no... O Scott tá chegando em B! Vai pra trás, né? Alvação embaixo, embaixo do B! Soltou fora! Por fora o, Raiz! Ah, matou tudo! Da pôr! Embaixo da pôr! A gente avançou pela ponte, vai da ponte inimigo, vai da ponte inimigo. Pula a ponte, pula a ponte, pula a ponte para Arden. Nossa galera, avança galera, avança galera. Ganada lá. Ganada lá vi. Ganada lá vi. Tô sem granada. Pulaça neles, atrapalha eles. Ah meu deus. Ué, eu tava defesa. Ih caramba. Joguei granada ai. Não, mas não foi granada não. Não foi granada. Avança galera, avança galera. Eu não venho aqui. Plantar eles explodiram é mais fácil de defender galera, que mole. Ah, tem gente só dentro. Bora, bora, bora agora vai. Avança galera. Para de ficar atrás da ponte. Todo mundo junto, todo mundo junto. Vai 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 vai. Ele me UAB. Se ele tivesse avançado, o cara vai plantar ali. O cara tá olhando lá por fora. Se eles chegarem na ponte, a gente perde o spawn. Aí fudeu. Mas a bomba bugou aqui na minha mão, viu? Na hora que eu tava defusando. Não, S. E aí. Ah, maldito assim. Já vi. Ah, maldito assim. Tom, eu tava aí. Um chinchap. Uh, tá? Não, não vai escalar dos lados Oh! Ele liga o irminho desde! Ah, me morta aro! Sozinho dos lados da porta! Ninguém vê! Vou jogar mais um Puto Neto Ken, caralho Olha que isso aí! Que aí? Não, eu escuto sempre, eu escuto sempre, ai ai Spider, acabei com uma tag merda Acabei de instalar o bagulho, vou ao Tracker Porra galera, fichando toda hora na vida Eita Spider, foi mal, foi mal, foi mal Que pirou as click Beleza, beleza Pra que, né? AESK Multiplayer, nob, você bota na perna Ou você ta com o Steam, cara? Você ta com o Steam ou não? Ah, então bota o nome no Steam Hum, vamos lá, vamos pegar as duas, vamos ganhar essa porra AESK 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 Não vai deixar o... É, o Linha é o próximo, né? É, o Linha é o próximo. Não... Vai plantar aí embaixo ali. Ai, caralho, pode matar. Vai, vai, vai do que? Vai do que? Desce aí. Vai lá. Vai vir à direita, tá tranquilo. Beleza. . 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 Bora, 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 para esse gol. Sim, cara, é uma... Devemos para trás. Galera. Joga fumaça e vai lá defusar. Bora, time. Ah, já está defusando, velho. Vamos lá, bora. Ah, não. Pegurei lá, levei um anticamp e tive que sair. Entendeu, matei. Acabei de defusar. Aperta essa para saber, que é o time. Para que linda. Estamos no mesmo lugar, rocha. Tô. Vou precisar de ajuda aqui, pô. Ah, está aí, caralho. Sobe ali na janela, na janela. Olha a tua frente da janela ali. Escada, né? Mais perto. Está ligado, né? Está ligado, né? O UAB é todo meu! Ah, está aqui. Ah, ninguém matou o player ali. Eu não ganhei. Peguei, peguei. Peguei. Ele me matou duas vezes. Ele já saiu. Já matei, já matei. Ele já saiu. O que é o do jogo? Acabou de me matar. Está jogando. Está jogando. Está aí, pô. Está online. Estou chegando. Estou chegando. Estou chegando. Estou chegando. Estou chegando. Estou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Na vó, na vó. Na vó, na vó. Na vó. Pra que você se encurra? Obrigado. UAB, reconhece. UAB, reconhece. A UAB é todo lado. Estou chegando agora também, hein? Tudo bem. Tem ninguém cuidando da B, galera Tinha, mas mataram os dois ali Pô louco, Tinha Pariu Vamo lá, vamo lá Estão chegando em Black Hill Caraca Ah, estão quase terminando Tá defusando, tá defusando Morreu já Eu matei lá Sai, sai, sai Ah, mal Estão matando, mas matando ele Merda, tá me chegando Na porra da bomba Ficou bonito Que pecado Oh, velho Ficou bonito Ficou bonito Ficou bonito É ele Ah, você tinha dado o pau Meu amigo também Ficou bonito Defenda os obstáculos Ficou bonito Ficou bonito Ficou bonito Ficou bonito Ficou bonito Ficou bonito Calma coule, ficou Confere Ficou bonito 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 Tá Ficou bonito Morreu Tu não morreu Vem galera Pode ir wonting Aplanta Vem Bebe, bebe, bebe! No meio de um bote, caralho! Como é que tá aí, Tracker? Acabou o risco! Correndo atrás do Brasil! Oh, Jack Clay! Ô, tesou! Eu matei ele lá, galera! Tá cheio! Não, imagino que lá na direita é tá cheio! Morri, morri lá! Morri lá, gente! Peguei os dois na granada! Boa, Tracker! Tô chegando! Morri, morri! Vamos lá, vamos lá! Cuidado! Ah! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Galera, joga a fumaça! Não sei se ele não vai passar! Ai, velho! Morri lá! Júlio da King! O respaldo! Vixe! Boa, bot 10! Nossa senhora! Tem um tiro no meu saco! Galera, avança põe! Vocês ficarem na água! Eles sobem, matam vocês lá em cima! Eu vou matar todo mundo! Tô mesmo! Tô mesmo, os freds em volta! Tô mesmo! Tô mesmo! Tô mesmo! Tô mesmo! Tô mesmo! Tô! Não tem um tiro! Tô mesmo! Tô mesmo! E aí A gente vai matar o cara Sai doitado no meio da avenida aí galera Olha só Finge o dinheiro Avança galera Avança galera Dá um oeste Avança ali Eu tô marcando na frente De frente Ai Júnior Ah Deve tirando Tá torto né Tirando pro barril Quase Tem um bot que eu vou tirar Já sai da ponte que ele tá agora Positivo Que susto Acabou a munição Tem que avançar Avança a linha galera Isso aí Avança a ponte Ficar atrás da ponte é perder o jogo Fala isso pros bot Que burro Tá avançando Tem um bot lá na frente Se não chega ali embaixo Eles vão atacando Se não chega ali embaixo Eles vão atacando É Ai morrer Ai ponte Filha da mãe A esquerda também Mas na direita E aí, bora deles! Fora bolas! Fora bolas! Por outro lado! Não vai, bora! Ai! Não volta, Spider! Mete! Mete boa! Eu tava fazendo um... ...mol... ...mol... Você tem que ver o melhor do que você fez? Não, não! ...mol... 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 ...lou! O meu tá 80 de vez! Ah não! É uma boa! Abasta de um tempo! Noguei muito tempo com a DPP! 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 Noguei com a DPP! Essa NET aqui... Deve estar... Pensado com a DPP! Mas acho que até o começo do ano eu vou! Beleza, Tim! Meu, que canto! Tosca essa! É a granada girando! Olha, eu fui promovido! Olha, eu fui promovido! Vamos galera! Vamos galera! Foi o mais difícil do meu, mas... É o que dá uma promoção! Caralho! Esse maldito arco na Jarelia! Não é que... Sempre tá certo! Ele... Ele teve que merecer! Olha, tem Clay aqui! Joga a granada aqui! Júnior! Joga a granada aqui! Escada! 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 Espera aí! Estão indo para a escada! Estão indo para trás da escada! Ai caramba! Joga a direita! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Tem três! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Tem dois! Um pôr que eu tô num pôr que fudera! Um pôr muito! Ah, vira possível! Ah, vira possível, cara! Valeu, velho! Bele cheiro! Tô doendo! Ah, merda! Caralho! Tô olhando pro cara e eu ativo! Bora, gente! Vai, gente! Não consigo morrer pra mim! Ah, sai da frente! Esfundi a Spider! Esfundi a Spider! Vem aqui, viu? Porra! Eu ia subir ali! Beleza, vamo lá! Vamo lá, vamo lá! Ah, vamo armar! A gente tá do lado esquerdo! A gente tá do lado esquerdo! Ah, tira antes, depois entra! Tira antes! Galera, a ponta, a ponta tá lotada! Ah, tem ele do lado esquerdo! Ah, merda! Ai, o Roger subiu a escada! Bota um Aclay antes de descer! Ah, me subiu a escada! Obrigado! Te amo! Tá vulnerável! Só jogou a gredada logo logo! Vai começar a jogar um gredada daqui! Caralho, o Bot matou na faca, velho! Sacra de nada! Ah, tem muita chance de jogar lá! Hahaha! E eles são bons! E eles são bons na faca! Passa, Leandro! Vai, galera! Tô passando de longe! Ah, tomei! Tô tem o dead de baixo na foda! Chega ali cara, pula na água, pula na água, todo mundo junto. Eu morri já, deixa eu chegar pra... Eu morri já, pera aí. O Miner passou ali, com cana ali na frente. O Miner passou. Traga passando. Vai bode, toma só, que canalhas. Olha galera, bora galera. Ele tá em lado pelo fundo. Nessa posição, Mestre. Ah, bateu por trás. Correu. Boa, boa, boa. Boa, eu... Tô sozinho sempre. Nossa, que carro pelado. Escada da esquerda tem de rio, galera, a granada lá. Atira, bote, pelo amor de Deus. Tô de olho, Benetton. Caralho, olha que eu vou pular o porquê, puxa pra essa frente. Ah, traga e troca. Traga e troca. Pô, pisei, olha. Aguanta, vai aguentar. O UAB vai lá. Zuma, 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 zuma. Tentado, tentado. Tentado. Boa time. Vai lá, cara. Vai na granada, não, né? Vai lá, vem. Pira a porta, mira a porta, né? Olha que pra granada, granada, granada. Vai, me, me. Fala, gala, gala, gala. Masa galera, joga aí na... Na parada, na, na... Lá pra chegar na... Na bomba, vambora, 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 vambora. Tô desarmando, desarmando, desarmando. Tamo longe. Não consigo desarmar não. Já achei que ele morreu! Meu certinho não foi ele, mas... Morri lá, morri lá! Vai matar todo mundo, né? Ah, morreu! Ah, morreu! Ah, eu cheguei lá e ele tava... De leste, desarmando! Meu pé que explodiu! Bom trabalho, time! Vem para o próximo round! Ah, que bi-paro, hein? Ah, ela... O que é isso? 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 O que é que aumentar essa população aí? O que é isso? O que é isso? Ah, é demais! Então, Neto, pra botar a tag, só alterar lá no XIN! Cara, agora é a pergunta, como que troca isso no XIN, velho? Configurações, querido! É, no profile lá! Detalhes da conta! Isso, detalhes da conta! Nome! Tá, vai ficar assim!